A Adobe Stock me fez uma proposta de antecipação de crédito. Veja bem o que ela propõe. Vai pagar 5 dólares antecipado pelo direito de uso por um ano de cada imagem selecionada no meu portfólio. Será que vale a pena? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Só que antes, deixa eu me apresentar e apresentar esse canal. Meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu produzo conteúdo para diversas agências de estoques. E esse é o canal VDS, que é a sigla do meu projeto, Viver de Estoque Fotografia. Sejam bem-vindos a essa comunidade que tem o objetivo de ajudar fotógrafos e cinegrafistas a terem uma fonte de renda com venda de imagem pela internet. E vamos fazer aqui um pacto para você que é inscrito no canal. Se esse vídeo de alguma forma te ajudar, você vai deixar o like. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve que é para ficar por dentro dos nossos conteúdos sobre vendas de imagem online. Então, fica combinado assim. A apresentação feita e você já é contribuidor da Adobe Stock. E você sabia que esse mesmo criador do programa Photoshop, Lightroom, Premiere e muitos outros, também tem uma agência de estoque fotografia aqui para nós. Não é por nada não, mas você sabe o que é uma agência de estoque fotografia? Bom, deixa eu começar essa história bem pelo começo, como diria minha mãe. E é pura verdade, essa potência de empresa americana, criadora do Photoshop, do Premiere, Illustration, Lightroom e vários outros, tem uma divisão onde vende fotografias, vídeos e ilustração chamada Adobe Stock. E se você não sabe o que é uma agência de estoque ou banco de imagens, são plataformas onde são hospedadas fotografias, vídeos e ilustrações e outras imagens para serem vendidas a clientes de todas as partes do mundo. E funciona assim. Quando você disponibiliza sua arte em uma dessas plataformas e essa imagem é vendida, você vai receber um percentual do valor comercializado. E esse valor pago é chamado de royalty. E a mesma imagem pode ser vendida infinitas vezes para clientes diferentes. Agora que já contextualizamos nossa história, deixa eu confessar uma coisa para você. Eu também sou contribuidor da plataforma Adobe Stock. Nela eu tenho hospedado 8.753 imagens que estão disponíveis à venda. Mas também sou contribuidor de outras agências. E posso garantir que entre as diversas agências existentes, a Adobe é uma das mais exigentes na aceitação das imagens. E é por isso que nela eu só tenho essa quantidade de imagens. Se compararmos com outras agências que eu já tenho quase 50 mil arquivos, a Adobe ainda estou chegando nos 9 mil. Mas e você? É contribuidor da Adobe? Você é contribuidor de outra agência? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Aproveita e me segue no Instagram. Se quiser falar comigo, manda um direct. Mas o negócio é o seguinte, essa semana a Adobe fez uma proposta de antecipação de crédito para 606 imagens do meu portfólio. E a plataforma promete pagar 5 dólares por cada imagem. E isso daria um total de 3.030 dólares. E qual o plano da Adobe? As imagens serão distribuídas para clientes dela por um período de um ano. Ou seja, cada imagem selecionada será cedida para clientes da plataforma e em compensação ela vai me pagar antecipado 5 dólares a mim. Essa informação aparece no meu perfil da plataforma, onde há um banner explicando os detalhes. Se você clicar nessa parte aqui, vai aparecer os detalhes dessa ação. Tudo explicadinho e nos pormenores. E também aparece um contrato que, caso eu aceite, devo concordar com os termos. E esse é o segundo ano que a Adobe faz essa ação no meu perfil. No ano passado, eu tinha 330 imagens selecionadas para o projeto. E esse ano foram 606. E como são selecionadas essas imagens? Para uma imagem ser classificada pela Adobe nesse programa, ela já deve ter sido vendida pelo menos uma vez na plataforma. E como você pode ver por aqui, as imagens selecionadas já foram vendidas. Essa aqui, por exemplo, já foi vendida 9 vezes. Essa aqui também 9. Essa aqui 7 vezes. Essa também 7. Essa 6. Deixa descer um pouco a página. Essa aqui já foi vendida 4 vezes. Essa também. E assim por diante. E a pergunta que não quer calar. Vale a pena pegar essa grana antecipadamente e liberar o uso gratuito da imagem por um ano? Se você é contribuidor da agência, eu não estou querendo jogar linha na fogueira. Mas do meu ponto de vista, acredito que sim. Por vários motivos. O primeiro é que com o dinheiro na mão, eu posso dar segmento a outros projetos. E não ficar esperando a venda da imagem acontecer para fazer alguma coisa. Outra coisa. Não são todas as imagens. Além das 606 selecionadas, tenho muitas outras que continuam a vender e gerar rendimento para mim. E mais um fato é que essas imagens que estão na Adobe já estão em outros bancos de imagens e continuam vendendo e gerando rendimento independente da Adobe. Como todos sabem, Adobe não exige exclusividade na aprovação das imagens. Então, vou pegar essa grana antecipada, vou produzir outras imagens com temas diferentes e continuar faturando com esse meu ofício que sou apaixonado. Essa tal de fotografia. A Adobe é uma das agências que mais me dá incentivo na minha labuta com vendas de imagens online. Além de pagar uma comissão um pouquinho maior que as outras, ela já me deu a licença dos programas Adobe Photoshop, Premiere e do Bridge, que são ferramentas necessárias para o meu trabalho. Isso para ela não é nada. Mas para quem está nesse mercado, qualquer incentivo é de grande valia. Outra coisa que a Adobe e outras plataformas me dão é visibilidade. Pois à medida que minhas imagens são vendidas, vários clientes têm me procurado para fazer outras pautas. E é assim que tenho levado essa minha nada mole vida. Então, se você tem uma máquina fotográfica e quiser se jogar nesse mercado vendendo imagens para Adobe e outras plataformas, vou deixar na descrição desse vídeo um e-book, como eu diria, 0800. Isso mesmo, de graça. Com endereço de 50 agências, onde você pode se cadastrar e vender suas fotografias e vídeos hoje mesmo. Agora, se você não sabe como começar nesse projeto, eu tenho um treinamento completo com todo o passo a passo que você precisa para começar com o pé direito nesse mercado. O link está na descrição e também por esse QR Code que aparece na tela. Agora é a hora do nosso pacto. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então deixa o like para fortalecer o canal. Se puder, se inscreve e ativa o sininho das notificações para continuar recebendo nossos conteúdos. Gente, acabou a minha, acabou a pipoca. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!